Fala pessoal, me chamo Beto Brasil e a gente está trabalhando com um modelo de gráfica rápida e a gente está fazendo algumas agendas agora e eu vi muita gente com dificuldade para fazer a laminação eu tenho bastante dificuldade para fazer laminação e eu estou aqui com um rolo de BOPP não vou falar da gramatura, essas coisas aí, porque não vem ao caso agora mas está com um rolo de BOPP aqui e muita gente tem dificuldade, igual eu tenho dificuldade e aí geralmente faz a laminação com suporte, com uma coisa mais profissional e tal, aquela coisa arada toda eu estou aqui com uma laminadora, com a emplastificadora da Masile que é muito usada aí para quem está começando assim como a gente e muita gente tem medo de passar o BOPP nela também e aí a gente está aqui até para mostrar para vocês que dá para passar tranquilo e uma maneira de fazer também que vai dar um resultado bacana vai ficar legal e vai resolver o caso vou mostrar aqui para vocês como que é que eu faço a minha laminação depois de quebrar bastante a cabeça aí né e também não encontrar assim um jeito fácil de fazer isso sem o suporte né sem engenhar claro que engenhar né, bastante da, de se ver bastante marca né mas eu vou mostrar para vocês aqui uma forma legal que reduz bastante aí as marcas de dobra na hora de laminar né como eu falei o BOPP, uma emplastificadora normal Masile né eu indico, para quem está começando agora eu indico demais né muita gente não indica mas eu indico a laminadora, a emplastificadora Masile tá pode comprar, pode comprar sem medo que ela dá conta do resultado para quem vai mexer com plastificação, com laminação aí né além da plastificação estou aqui com uma arte aqui né, uma capa tamanho A4 né e o rolo do BOPP eu já indico a vocês gente em vez de comprar os pedaços de BOPP A4 compre o rolo que é bem melhor dessa maneira que eu vou fazer aqui vocês vão gostar bastante é melhor do que comprar já o modelo A4 cortadinho dá mais trabalho né, eu acho Enfim, papel fotográfico adesivo eu pego aqui ó dobro só né, só a cabeça dela aqui ó tanto faz a cabeça ou a base, tanto faz né mas dobra, abre só um pouquinho do line aqui ó só uma dobrinha tá vendo ó, só uma dobrinha né, bem fininha, dobra ela e essa parte aqui é a parte de adesivo, é a parte colante né aí você vem aqui ó, com rolo deitado do BOPP né, com rolo deitado do BOPP você vai deixar, lembrando que o BOPP a parte que cola é a parte que fica para dentro tá galera a parte, a parte colante do BOPP é a parte que fica para dentro e também para quem nunca trabalhou com BOPP né, nunca viu um BOPP fala a parte colante, mas ela só cola depois que depois que esquenta tá aqui você pode trabalhar com ele aqui sem medo ó, que ele não vai colar no adesivo não vai colar na capa ó tá vendo ó ó, eu tinha muita dúvida eu falei meu Deus, mas como é que esse povo trabalha tão tranquilamente assim né sem, mas é porque ele não gruda tá vendo, ele só vai grudar ó tá vendo ó, ele não gruda na arte, na capa ele só vai grudar depois que laminar e aí a parte que gruda é a parte de dentro tá essa parte que vem fora aqui né, ela não tem não, não usa usa a parte de dentro tá galera então, você abre ele ao contrário tá vendo ó, ele tá esticando aqui ao contrário abre só um pouquinho né desenrola só um pouquinho e aí você vem aqui ó centraliza bem aqui a arte né, porque do jeito que você centralizar é o jeito que ela vai entrar lá na máquina então se você centraliza e botar ela torta ela vai entrar torta lá e vai engenhar então você centraliza abre um pouquinho, centraliza bem né, a arte ó ele vai colar só a pontinha aqui ó aí você centraliza bem aqui né, tá vendo aqui ó os cantinhos tá retinho com a com o BOPP né aí você vem com cuidadinho aqui né pra não pra não acontecer aqui de de engenhar né aí você vem e cola o meiozinho aqui tá vendo ó tá bem centralizadinho aqui ó agora a capa colou no BOPP né aqui a ponta da capa com o BOPP aí o BOPP vai tá com a parte que cola que é a parte de dentro virada pra cima e a capa virada pra cima também tá agora aqui você vai fazer isso ó você vai pegar o rolo tá você vai pegar o rolo e vai fazer isso aqui ó trazer ele pra cá né pode segurar lá na ponta e trazer ele pra cá aí você vai jogar ele por cima da capa tá vendo ele vai ficar por cima da capa e veja só que ficou alinhado uma diferençazinha pouca né mas a capa tá alinhada no BOPP você jogou ele por cima da capa né belezinha assim um pouquinho mais de longe assim ó que aí dá de ver né tá aí ó ficou bem alinhadinho aí você vai fazer o corte isso aqui você pode cortar agora sim você pode cortar do tamanho A4 né você vai cortar sobrando a beiradinha não tem problema também não precisa você cortar muito fora e nem muito pra dentro né deixa uma beiradinha pequenininha pode basear por alto mesmo não precisa de ir lá na capa pra tirar a medida corta por alto mais ou menos que é vai dar certo vai dar o tamanho mais ou menos certo e sem galera eu já perdi muito também material recortando as bordas branca tá vendo eu já perdi muito material recortando as bordas brancas pra depois laminar não recorta faz a laminação com as bordas brancas porque daí é às vezes esse finalzinho aqui sempre envia é muito difícil né nesse caso aqui que a gente tá fazendo um processo manual né ele sempre engenha um pouquinho aqui no final só que aí a parte branca que vai ser cortada não tem problema né essa parte que vai ser jogada fora a parte branca aqui né essa parte sobra aqui no suporte sempre eu vejo as pessoas colocando um pedaço de papel aqui que aí acaba de passar né que aí engenha um pedaço de papel não a arte aqui no caso aqui vai ser essa sobra branca a borda branca aqui que vai sobrar né que vai engenhar aí eu pego só isso aqui ó é um pedaço de A4 né eu corto a ponta do A4 ali né um pedacinho do A4 que é o tamanho de 21 cm né tamanho de 21 cm corto só um pedacinho dobro aqui pra que? só pra encaixar aqui o final aqui ó a cabeça onde vai entrar primeiro né pra que que eu faço isso? pra não correr o risco de enginhar né logo na entrada aqui pra não correr o risco de pregar logo na entrada aqui né agora vai ficar um pouquinho de lado um pouquinho mais de longe aqui ó que agora eu vou colocar aqui ó tá aqui nessa entrada aqui você vai cuidar né pra dar uma pra dar uma uma melhorada aqui ó você pode fazer e sempre bom galera limpar bem a capa por baixo do BOPP né se dá limpada bem porque toda sujeira que tiver entre a capa e o BOPP vai grudar se tiver areia em alguma vestigiozinho de cabelo que as vezes cai da cabeça da gente dos braços tal a gente tem um braço peludo as vezes fica ali entre a capa e o BOPP né então é bom limpar aí aqui ó você vai pegar encaixar ali certinho né aqui você vai tentar controlar o máximo no meio da laminadora ali e vai deixar ela puxar ó vou deixar ela puxar se entrar puxou eu já estico aqui ó tá vendo esse que é o segredo pra reduzir e não enginhar tanto tá é deixar esticar tá vendo meus dedos aqui ó os dois dedos na ponta da capa esticando o BOPP né a capa você pode até soltar ela se você quiser ó não tem problema tá vendo porque ela já vai manter lá né mas o segredo é você é esticar o BOPP sempre puxando pra fora tá puxa canto de cá canto esquerdo pro lado de fora canto direito pro lado de fora também tá e aí deixa passar no final quando ela entrar aqui ó ela vai ela vai engenhar essa parte branca esse finalzinho branca que ela vai engenhar porque não tem jeito né as pessoas com suporte eles sempre colocam aquela folha no final pra não engenhar né pra engenhar só a folha aí aqui ó é bom você vir aqui e puxar porque vai sobrar um pouquinho de BOPP né então quando você sentiu que acabou lá ó aí você dá uma palavra acabou viu aí eu puxo pra quê pra essa partezinha que sobrou não engenhar no rolo lá né mas olha só que perfeição né pra quem tem alguma dificuldade aí né que não às vezes não tem suporte não tem é só tem a 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 suporte porque o suporte é muito caro suporte de base com BOPP ele é muito caro né então essa foi a técnica que eu desenvolvi pra me laminar sem o suporte sem engenhar ó fica muito bom uma técnica muito boa tá vendo não engenhar engenhar é claro que dá alguma coisinha que cem por cento só com o suporte né mas é muito bom bem fica muito bacana ó eu gostei bastante né então fica um resultado excelente né dá pra você trabalhar tranquilo vai ficar um serviço de qualidade né aí aqui agora a gente vai agora sim a gente vai recortar as bordas né aí é um recorte normal que você vai fazer ali na 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 é esse o processo que eu consegui né desenvolver aqui ao longo de dos tempos ao longo das percas consegui desenvolver essa técnica beleza rapaziada então é isso aí moças e rapazes que trabalham com plastificação laminação né estão trabalhando aí com a gráfica rápida com a com a ateliê de de agenda agendas e planas e precisam encapar né precisam laminar beleza é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou não se esqueça deixa o like se inscreva no canal que a gente está começando aí com os videozinhos aí pra tá trazendo pra vocês aí né o que a gente vai aprendendo lá de cá tá bom aquele abraço o que a gente vai